A guerra, o rei, o rei mundial, o maior time da terra, é meu amor, é meu amor, é meu amor. O Daí Helma, pode começar, Juco. Oi, professora aqui, boa noite, tudo bem? Quando o jogo acabou, eu estava ali no gramado, acompanhei você saindo, achei bastante cabisbaixo. A torcida ficou até agora há pouco também protestando bastante. A gente sentiu um ambiente, uma continuação de um ambiente pesado do que a gente teve no meio da semana. Queria que você falasse sobre isso, principalmente nesse clima de tensão. Claro que tem a sua análise do jogo de hoje, mas com certeza é o que a cabeça já pensando na terça-feira, que é mais um dia muito decisivo para o clube. O clima de cobrança agora no final é pelos não resultados, pela derrota na Copa do Brasil, o que é normal do torcedor, numa desclassificação. E hoje a gente empata o jogo dentro de casa. Então, se não tem resultado, tem a cobrança. Mas eu só tenho que agradecer ao torcedor, porque o torcedor, do primeiro ao último minuto, nos apoiou dentro do campo. Em nenhum momento nos abandonou, vaiou, fez qualquer tipo de situação, pelo contrário. Sentiu o gol junto com a gente, mas esteve do lado da equipe, esteve participando, apoiou até o fim, cantou Santos até o final. No final ela está protestando, porque a gente não ganhou a partida e porque a gente acaba de dois dias atrás vir de uma eliminação. A gente tem que ter essa sabedoria, esse entendimento e buscar o resultado para reverter isso. Boa noite, Odair. Você tem agora já mais uma decisão pela frente. E hoje, como a Juliana falou, ao final do jogo os protestos foram muito fortes. Foram cerca de 20 minutos, 25 minutos ali de protestos. E muitos deles direcionados para a partida de terça-feira. O Santos vem de uma eliminação. Diante desses protestos, como é que fica o elenco para essa partida contra o Nilson? O elenco está consciente daquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar a vitória. Nós temos que ganhar um jogo e a vitória vai trazer a calmaria, a regularidade, a paz. A gente sabe disso. A gente que trabalha aqui como profissionais, nós sabemos que a vitória é fundamental para o processo de regularidade de um time, para o processo de ambiente. A gente sabe também que qualquer pressão externa, isso dificulta mais. Isso traz mais a falta de confiança. Então, nós aqui dentro temos que trabalhar a confiança, a blindagem, o apoio, nos abraçarmos e melhorarmos o que temos que melhorar para que a gente consiga a vitória. É assim que é o futebol. Nós não temos que ficar dando desculpa para fora. Nós temos que encarar a realidade. Encarar a realidade é retomar, descansar. A gente vem de sequências pesadíssimas em relação a jogos físicos, mentais. Aí tem a pressão, a cobrança. Então, a gente tem que se fortalecer naquilo que precisamos, buscar a performance, buscar o resultado. Talvez, nesse momento, o resultado é mais importante do que a performance, porque a performance nós estamos tendo. Se nós vamos pegar os últimos empates, você pode não concordar, eu respeito com ela e posso conversar com você a respeito de cada jogo. Porque a pergunta que me fizeram antes do jogo é a performance, o resultado. Então, vamos lá. Já que você balançou a cabeça negativamente, para... Porque, assim, vamos pegar o Palmeiras. Foi mau jogo? Qual foi o jogo que a gente fez ruim nesse processo de que nós não vencemos? Ruim, ruim mesmo. Muito mal. Bargantino. Então, vamos ser sinceros na análise, entendeu? Eu não estou vindo aqui dizendo desculpa que está certo. Nós temos que ter performance e ganhar. E se não tiver performance, tem que ganhar. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar o que é a realidade. A realidade é que o Santos não jogou mal contra o Palmeiras, o Santos não jogou mal o primeiro tempo contra o Aldax, e que depois da expulsão tudo se reverteu, não foi um jogo normal, ou você não concorda comigo? Os jogos do Bahia, nós podíamos e deveríamos ter vencido em casa aqui. Tivemos uma produção, tivemos uma dificuldade de finalização. O segundo jogo foi competitivo, nós tivemos mais posse, tivemos mais até, assim, de um jogo competitivo que não foi técnico, mas nós não fizemos um mau jogo igual ao do Bragantino. O que nós temos que agora é vencer. É vencer. Então, se quarta-feira não jogar tão bem, se quarta-feira jogar igual jogar o Bragantino, é melhor vencer, porque daí é calma. Porque a gente não discute o todo, entendeu? A performance tem que melhorar, claro que tem que melhorar. Mas, se você pegar nesses jogos de empate, tem bons jogos, tem coisas boas, tem coisas importantes. É difícil vir aqui e falar isso nesse momento? Claro que é. É difícil? Claro que é. Não é o meu melhor momento para eu vir aqui e falar isso. Por quê? Porque a gente não está vencendo. Mas eu tenho que, e eu sou sincero com vocês, o tempo todo aqui, eu não fico dando curva, me escondendo. Jogou mal, jogou mal, melhorou, melhorou. Quando a gente não fez um paulista bom, eu vim aqui e falei. Quando a gente fez uma retomada melhor, eu vim aqui e falei. Agora nós precisamos de resultado, para que se acalme o processo, para que se retome o resultado e a gente continue elevancando o processo de performance. Hoje o jogo, que até agora a gente não falou sobre o jogo. O jogo, nós tomamos um gol com dois minutos. Quando você tem um planejamento, tem uma ideia, toma um gol com dois minutos, o adversário foi melhor, nem até os dois. Ele fez o gol de rebote e depois ele foi melhor até os vinte. Porque a gente não se encontrou. Aí vem toda essa falta de confiança, vem toda essa pressão, vem toda essa situação, esse equilíbrio que você está buscando pelo resultado. Mas quando encaixamos, melhoramos, mudamos o posicionamento, fizemos uma variação, melhoramos dentro do jogo, retomamos a partida, empatamos. E se fosse para ter um vencedor, era o Santos. Se fosse para ter um vencedor, era o Santos. Mas futebol não é se fosse para ter vencedor contra o Palmeiras, se fosse para ter vencedor contra o Aldax. Tem que vencer. Então agora tem que vencer. Independente de performance ou não. Tem que botar a bola para dentro e ganhar o jogo de 1x0, com um gol de mão, se o juiz não der. Para daí, ah, está tudo bem. Dair, boa noite. Aqui no fundo, Felipe, do Esporte para Esporte. Nas últimas duas coletivas, você falou sobre problemas técnicos na equipe. O Santos é um time que, ora, tenta sair jogando no chão, ora, dá chutões para frente. Lançamentos, digamos assim, que parecem chutões de vez em quando. Mas eu queria saber... Chutão, chutão, chutão. Desculpa, pode terminar. Desculpa, eu te interrompi. Foi muito mal. Pode falar. Não, não, não. Eu te interrompi e eu não deveria ter te interrompido. Tu tem que terminar a tua pergunta. Eu queria saber qual é a estratégia definida pelo Santos. Se é uma saída de pé em pé, porque você já falou da dificuldade técnica da equipe. Ou se é a ligação direta, já que o Santos tem pontas que não são de ganhar bolas aéreas lá na frente. Então, para a gente entender qual é o estilo de jogo do Santos, o que é proposto nos treinos e no vestiário antes da partida. Eu fico muito triste, porque eu sou um cara da abertura do processo de treinamento. Sou um cara da abertura, tem que abrir. Tem que abrir treino para vocês. Porque senão fica essa distância da tua pergunta, da tua análise para o meu treinamento. E aí você me bota com o torcedor, sabe? Que também não está conseguindo enxergar. Então eu vou lhe passar a minha proposta. Eu acho que você acredita em mim, pelo menos como profissional, que eu não vou ficar aqui inventando situações. Quando eu falo sobre a parte técnica, é sobre o refino técnico de acabamento, de preparar melhor o penúltimo passe. Às vezes a gente está apressando demais, finalizando no tempo errado, não terminando uma jogada. Por exemplo, duas situações que a gente sofreu de perigo hoje, não foi o Inter que criou. Foi nós que em fase de ataque aqui perdemos o passe, erramos um passe que era uma definição importante de jogada perigosa, erramos o passe e tomamos um contra-ataque. É nesse refino que eu falo, é nessa definição, é nesse acabamento do jogo para a gente terminar melhor. Quanto ao processo de construção de ideia de jogo. Nós trabalhamos construção inicial, bola no chão. Então, visualizando e respeitando sempre as características dos nossos jogadores, certo? Tem jogadores mais construtores, tem jogadores menos construtores. Você se apoia mais nos construtores e cria movimentos dos meio-campistas, dos caras de lado de campo, se você se propõe a sair jogando, aproximações para que essa bola tenha uma capacidade de aproximação. O chutão, ele é inerente do Santos de qualquer time, qualquer time dá chutão em determinado momento para se livrar de um perigo, de uma bola simplificada. Mas o chutão, ele não está especificado em nenhum momento de treinamento para dar chutão. Agora, o que você cria, quando você não tem uma condição de construção de passe inicial, 80%, 70%, que você vai levar dificuldade e debilidade para o adversário, você tem que criar, porque o adversário vai te pressionar o tiro de meta. Então, você tem que criar mecanismos e movimentos de uma bola nas costas da linha, que o pivô vem e faça, segure para os beiradas entrarem dos meias. Você vai criando alternativa de passes, de um passe mais nas costas, um passe que a bola leva para um lado, define o lado que o time te pressiona, que você encontra o espaço no fundo entre um velocista e um zagueiro mais lento. Isso tudo é trabalhado, treinado, proposto e feito. Agora tem a execução. E a gente tem que sempre buscar melhorar essa execução. O Dair, boa noite, Felipe da Rádio Bandeirantes. O Soteldo ficou fora de muitas partidas nessa temporada, mais de um terço das partidas. O Soteldo jogou apenas um terço das partidas do Santos na temporada, ficou fora, voltou ao time titular e é nítido que dá para ver que é um cara diferente, é um cara que tem uma qualidade extra. E o contrato dele está terminando. Eu queria saber se o Soteldo fica ou não. E qual é o prejuízo técnico se o Soteldo sair, se o Santos vai buscar um jogador com as mesmas características se ele não ficar? Se ele fica ou não, a minha conversa com a direção, com o presidente, com todo mundo, é que eu acho que ele tem que ficar. Ele é um potencial técnico, é um jogador de qualidade, agora são variáveis circunstâncias, tem negociação, e aí precisa ser aguardado esse processo de negociação. Tem um custo, tem todo um processo. Se ele não ficar, certamente a gente vai visualizar movimentos no mercado para buscar alternativa, porque ele é um jogador que traz uma qualidade importante para o grupo e para a equipe. Quanto à outra? Exatamente isso, vai buscar um jogador na sequência? Porque hoje, por exemplo, a gente estava sem o Marcos Leonardo, no ataque, sem o Lucas Braga, que está com um problema já há tempo. Então, se você perde o Soteldo, é natural que tenha a janela ainda, a gente não sabe as movimentações de quais jogadores podem sair, mas isso é um processo natural. Mas primeiro precisa se definir a situação do Soteldo e visualizar o próximo passo. O processo vai ser, está sendo feito e vamos aguardar o desfecho disso. E quanto à situação de ataque, já passando para frente, talvez seja o setor que o menos estou conseguindo repetir. Agora, numa sequência que o Mendonça voltou, que o Soteldo está fazendo uma repetição de partida, mas é o terceiro centroavante que está jogando hoje. Marcos Leonardo, depois o David, agora o Mezenga, porque o David sentiu um pouquinho a posterior. O que é natural que a gente já conversou aqui, esse processo dele também, dessa sequência pesada. Então, talvez o setor ofensivo, na sequência agora, não perdendo mais os jogadores, talvez a gente consiga ter um melhor entrosamento até esse refino final, essa parte técnica, para a gente conseguir acabar melhor as jogadas e ter uma imposição maior nesse aspecto técnico. Dair, eu queria te perguntar justamente sobre o ataque, especificamente sobre o Marcos Leonardo. O Brasil foi eliminado hoje, eu queria saber se é viável ter ele na terça-feira já, ou ainda não, e se você espera contar com ele por mais tempo nessa temporada ainda, ou se você acha que o tempo dele no Santos já está acabando, se vai ser vendido. Assim, não quero te responder nada precipitadamente, porque tem todo um trâmite, e eu já estive na seleção e sei como é que é essas voltas, tem todo um trâmite, tem uma liberação, tem a reapresentação. A visualização de Marcos Leonardo, aparentemente ele jogou o jogo hoje normal, mas ele é jogador do Santos, ele faz parte do grupo, é um jogador importante para nós, e se ele estiver bem fisicamente, estiver liberado, e com comportamento, que nem ele estava aqui antes, a fim de estar à disposição quarta-feira, porque tem que depender dele também, nós queremos que ele se apresente aqui o mais rápido possível, para que ele se incorpore ao grupo, e se ele estiver bem, ele vai ser uma opção para quarta-feira. Terça. Olha, eu sou um cara aberto a isso, porque eu, essa possibilidade de visualização de treinamento, você poderia ter falado sobre isso para o torcedor há mais tempo, entendeu? E mesmo assim, eu te respondendo com a maior sinceridade, você não viu, certo? E você e o torcedor também não viu, então ele pode continuar com a dúvida, qual é a ideia, qual é a situação? A ideia é realmente essa, é tentar a construção inicial, criar alternativas, porque se você não tem uma característica e não está conseguindo potencializar a saída de bola de espaço, criar essas, já criamos, tentamos criar movimentos no nosso diferente, mas tem momentos que a equipe adversária te pressiona, como a gente fez hoje com o Inter, o Inter até os 10, 15 minutos, conseguiu sair ali, conseguiu achar passe por dentro, conseguiu desequilibrar um pouquinho o nosso movimento de meio campo, até a gente conseguir ajustar, quando a gente ajustou, o Inter não saiu mais, segundo tempo não conseguiu sair, porque ou a gente recuperou e pressionou bem, ou eles tiveram que bater o tiro de meta ou fazer bola longa. Então tem todas essas nuances no treinamento, mas infelizmente a gente não tem a possibilidade de fazer esse movimento de vocês passarem essa análise antes até do jogo para o torcedor. O Daírio. Porque tem muitas coisas que acontecem hoje que é difícil de abrir, não é fácil, não é toda hora que se consegue abrir, então vamos criar essa circunstância para que a gente possa abrir. Aqui, O Daírio, boa noite. Sobre o Lucas Lima, marcou o gol, fez um bom jogo no final, ali até um pouco cansado, mas queria que você falasse sobre o fator Lucas Lima no seu time, aqui no Santos. O Lucas está bem, é um jogador importante no nosso grupo, hoje fez um bonito gol, fez uma ótima partida, a gente criou, hoje a gente teve uma variação de movimento tático importante, que eu acho que deu um acréscimo para nós, naquilo que a gente até estava conversando aqui sobre o aspecto técnico, eu acho que a movimentação de um tripé com o Meia, com o Lucas não correndo com toda a liberdade para os lados do campo, no momento da perda da nossa posse, estava trazendo uma dificuldade, hoje a gente adiantou o Dodi para dentro da linha, adiantou o Lucas no lado oposto, deixou o Alisson mais por trás, e aí criou melhores conexões no lado do campo entre Lucas, Mendonça, Dodi, Soteudo, e isso foi um movimento importante tático que gerou uma parte técnica importante, e o Lucas individualmente fez um bom jogo, está muito bem, e espero que continue. Fim da entrevista coletiva, muito obrigado, Adair, muito obrigado, amigos, uma boa noite a todos. O que é 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 o que